E o nível Náutico Jornal do CBN Aroulo Costa Lateral da linha que divide o gramado para a equipe do Náutico Bater tomando posição para fazer a cobrança Douglas Arremessa na meia esquerda, dá para Araújo Araújo marcado pelo header, desvencilou-se no primeiro do segundo Marcador avança Araújo com a bola, joga por dentro No corredor central para Eli Carlos, Eli Carlos tenta fazer a volta Toma a bola, Eli Carlos entrou na área Quase foi pênalti Qual é a cor do cartão, é amarelo Silvério Quase, quase que era pênalti Uma grande jogada do Eli Carlos O Júnior César chegou, foi pintado Chegou também o Hever Houve a falta do Júnior, falta perigosíssima A um palmo seria a pênalti Aroulo Vamos ganhar o jogo Náutico vai ganhar, vai fazer gol agora na cobrança da falta Tomando posição para fazer a cobrança Eu compreendo, viu Ralf, também não foi lance para vermelho Foi lance para cartão amarelo, havia homens na grande área do Atlético Mineiro, viu Ralf É, e a falta é uma falta perigosa E o Souza sabe encobrir a barreira Tomando posição, Souza para fazer a cobrança Capricha Souza Bonito Souza para fazer esse gol aqui nos aflitos Estou torcendo por você, Timbu Vamos caprichar, Timbu Vamos fazer bonito agora Souza para bater Expectativa no helado de Barros Carvalho Vamos nessa, torcedor Vamos torcer Vamos vibrar com esse Náutico Levante esse time Vamos fazer esse gol Souza para bater Souza para bater Atirou Golaco Gol 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 Golaço de Souza para o Náutico Eu disse para você, torcedor Vamos caprichar, Souza Vamos caprichar E seu pé passou pela barreira e foi para a rede Três minutos do segundo tempo Souza, Souza, Souza O Caldeirão ferve nos aflitos O Caldeirão ferve de novo Souza manda a bola para o fundo do gol E explosão da torcida Alvirubra Alvirubra, hexacampeão de Pernambuco Náutico, Atlético Mineiro zero É isso que a gente quer ver nos aflitos Torcida vibrando Fazendo festa e o Náutico faz um a zero O João Zé Silvério Vai ao delírio A torcida alvirubra Você cantou o gol do Náutico Chamou o gol Souza, que de há muito estava devendo Um gol numa cobrança de volta Acertava por cima do gol Agora não Ele foi inteligente Preciso Batemático Viu um buraco por baixo na barreira O goleiro Vitor no canto direito do seu gol O que fez o Souza? Bateu o rasteirinho no buraco da barreira No canto esquerdo baixo do gol de Vitor E nada pôde fazer É o primeiro gol do jogo É do Náutico Souza de volta Agora No delírio da torcida alvirubra Náutico 1 Atlético Mineiro 0 Jornal CBN